O que é que eu estava a fazer há 25 anos atrás? Não era a pensar em estudar exoplanetas? A descoberta de outros planetas, de outros sistemas solares que possam albergar outras terras, é algo que tem despertado a curiosidade da humanidade ao longo dos últimos centenas de anos. Os primeiros esforços efetivos para tentar encontrar esses planetas foram feitos a partir de meados do século XX. No entanto, os resultados foram sobretudo desanimadores e chegámos à década de 90 com uma sensação de que se calhar haveria poucos planetas a orbitar outras estrelas. Mas eis que em 1995 tudo mudou e tudo mudou com a descoberta e o anúncio feito pela equipe liderada pelo professor Michel Maior de que uma pequena estrela parecida com o Sol não muito longe de nós, tinha de facto um planeta à sua volta. Esta descoberta de 51 Pegasus b, que ocorreu agora há 25 anos, foi de facto um momento marcante para a astronomia, já que iniciou um campo de investigação que tem tido um sucesso tremendo nestes últimos anos. Isso foi uma descoberta tão extraordinária como inesperada, porque o planeta estava mesmo muito, muito perto da estrela, muito mais perto que qualquer um dos planetas do Sistema Solar e era um planeta muito grande. A descoberta em si ainda levou algum tempo a ser confirmada, porque vinha a contradizer todas as ideias que nós tínhamos, que eram baseadas no conhecimento que tínhamos do nosso Sistema Solar, na altura tínhamos apenas certeza da existência de planetas no nosso Sistema Solar e todas as teorias que nós tínhamos imaginado baseavam-se na explicação do nosso Sistema Solar. No Sistema Solar, os planetas maiores estão mais longe da estrela, enquanto os planetas mais pequenos estão mais perto da estrela e ninguém estava à espera que se encontrasse um planeta tão grande, tão perto da estrela. Ora, o que é que este planeta veio fazer? Era um planeta completamente diferente do que estávamos à espera, daquilo que temos no nosso Sistema Solar. É um planeta gigante como Júpiter, mas que estaria, está perto da estrela, tão perto que se chama Júpiter quente, devido à sua temperatura ser mais elevada. E, de facto, as nossas teorias na altura não conseguiam explicar a existência deste planeta, que à partida terá de ser formado longe da sua estrela, como é que ele poderia estar tão perto dessa estrela? Os planetas mais perto da estrela são mais fáceis de estudar, são mais fáceis de descobrir, são mais fáceis de medir, de medir a massa, o raio. Essa descoberta acabou também, de certa forma, por marcar o início da minha aventura pessoal. Três anos depois desta descoberta, juntei-me à equipe do professor Michel Maior e tive, ao longo destes últimos anos, a oportunidade de assistir ao nascimento e à consolidação de toda esta área da astrofísica. Uma área que é hoje um dos grandes motores de desenvolvimento de novas tecnologias por parte das grandes agências internacionais. E abriu uma nova área de estudos de planetas extrasolares que agora é enorme e conta com investigadores em todas as partes do mundo. Eu diria que hoje ainda estamos, de certa forma, a surfar a onda que começou com essa primeira descoberta e que leva agora ao desenvolvimento de novos instrumentos, com uma precisão cada vez maior, na busca de planetas, exoplanetas, cada vez mais pequenos. Já mais de 4 mil planetas foram descobertos e agora conhecemos muito mais planetas, alguns mais longe, a maior parte mais longe, que esses primeiros que foram descobertos, que demoraram mais tempo a encontrar, mas alguns também maiores, outros mais pequenos. Hoje sabemos, aliás, que a maior parte das estrelas que vemos no céu à noite provavelmente terá também planetas à sua volta e estamos, aos poucos, a caminhar para tentar perceber quantas delas terão, na verdade, planetas parecidos com a nossa Terra e, quem sabe, quantos destes planetas poderão até albergar vida. Estamos, por isso, de alguma forma, a testemunhar uma verdadeira revolução científica, uma revolução que poderá ter, na verdade, um impacto único na forma como olhamos para a nossa posição no Universo. O meu atual trabalho de investigação centra-se na procura de exoplanetas parecidos com a Terra, usando estes instrumentos, estes novos espectrógrafos, de alta precisão. Agora, a nossa área de investigação mais importante é as atmosferas dos planetas e tentar encontrar um planeta como a Terra. Mas, nos próximos 25 anos que vêm, não estamos só à procura de planetas, estamos, sim, também, a tentar caracterizar estes planetas. Nós não queremos só saber o seu tamanho, a sua massa, mas queremos saber de que é que eles são feitos e queremos saber também poder estudar as suas atmosférias. E, hoje em dia, com os instrumentos que temos disponíveis, já começamos a fazer este estudo. E, portanto, nos próximos 25 anos podemos, se calhar, começar a perceber se estes planetas que vamos descobrindo poderão ter vida. Portanto, esperem que, pelos próximos 25 anos, vão haver descobertas fantásticas. Será que, num outro planeta, a orbitar uma outra estrela, os astrónomos extraterrestres estarão a fazer a mesma pergunta e a perguntar se, será que, à volta do Sol, existirá uma ou outra Terra que possa ter vida? Essa é uma das perguntas para as quais esperamos ter resposta ao longo dos próximos anos.